Os meus amigos criaram um servidor de Dragon Block C, e eu resolvi entrar no Dragon Block C e testar minhas habilidades. Até porque o meu objetivo é me criar como a raça Madin, que é a raça mais forte do Dragon Block C, e ficar o mais forte possível. É, galera, esse é um baita desafio. Bom, rapaziada, aqui estou eu nesse servidor de Dragon Block, que no caso é o servidor dos meus amigos. Como vocês já viram aí no início, o meu foco é virar o Madin mais forte de todos, então eu tenho que me criar como Madin. Não é segredo pra ninguém. Então beleza, vamos me criar aqui como Madin, perfeito. Eu vou deixar o Madin careca pra ficar legal, vou me criar como criança. Ah, galera, desse jeito é que eu gostei, gostei desse Madin. E no tipo de poder eu vou colocar Ki e espiritualista, que no caso é o mais forte pra Madin. Até porque o Madin usa absorção e muitos ataques de Ki, então eu vou ser espiritualista. E agora podemos dizer que eu estou criado, mas... Pera aí, tem logo um arcozinhando aqui na minha frente com uma roupinha toda esquisita, cara, que isso? Tá, vamos deixar isso de lado e vamos pegar o meu kit inicial. Que fica bem aqui na minha frente, onde tem o baú de todas as raças. E o meu é a raça meio Sayajin. Tá, galera, é zoinho, já todo mundo sabe que minha raça é Madin. Então vamos pegar aqui minha roupa de Madin. Que no caso é essa roupa aqui muito estilosa do Super Buu, galera. Eu sou tipo um Super Buu anão. Mano, tem demência? Meu Deus, que coisa verde horrível é essa, cara. Respeita, olha, cozinhano. Zanama, respeita. E a cada segundo que estou ao seu lado, estou me tornando um ser mais forte ainda. Não queria te deixar com medo, mas provavelmente dos starters aqui eu sou o mais poderoso. Por quê? Porque eu sou o Namek. Tá, e passa essa roupa aí, mano. Tira essa roupa de Madin aí, tio. Tá tirando? Mas nem pensar, cara. É a única roupa que eu tenho, mano. Você vai ficar sem. Ué, eu fiz o almoçado. Doitinho, mano. Se quiser arrancar de mim, só passa só me matando. Mano, é isso aí. Olha o outro aqui, olha isso aí. Opa, e aí? Aqui tem uma barata, um abacate. Olha o que eu me criei. Olha o que eu me criei. Olha o que eu me criei. Você é um pícolo? Ah, não. Eu não sou um pícolo, eu sou zalama. Eu tô falando isso aí. Ô, Crazy, quando eu encontrei esse cara pra batalhar a primeira vez com ele, eu vou te dar uma dica, cara, do que o Namek pode conseguir. Pelo que eu vi, tirando sua absorção, claro, que eu acho que é muito roubado, o Namek, a raça aqui tem a forma base mais absurda que tem no mod. É mais forte do que o Marcosiano, é mais forte do que o Sayajin, é mais forte do que o Madin sem absorção, é mais forte do que o humano, óbvio. É mais forte do que o Ralf Senha. Ele é muito forte inicialmente. Gente, o tempo que eu tô aqui parado com vocês, eu tô ficando mais forte, manda bem real, que vocês são fortes, então tá ajudando eu a ganhar battle power. Vai respirar? Eu não sabia disso não, mas eu percebi uma coisa que eu não sei se você percebeu, esse cara aqui, mano, a primeira coisa que ele fez aqui nesse mundo foi mostrar o Rabinho pra tropa, mano. Ô, não, não, eu tava mostrando o movimento aqui. Olha lá, olha lá, olha lá, cara de pau, velho. É o Freeza, né, fazer o quê? Bom, então, olha, você sabe como é que funciona aqui, né? A gente vai ter aí uns dias pra treinar, tentar alcançar o ápice da forma. Creio eu que cada forma aqui tem seu ápice, né, o ápice do Madinha é um, o ápice, depende de como você joga, claro. O ápice do Madinha é um, o ápice do Arcozion é um e o ápice do Memeck é um. Não, demorou, pode deixar comigo, cara. Desafio dado é desafio feito. É, porque no final a gente tem que ter uma batalha nervosa, velho. Nervoso sou eu, mano. Nervoso sou eu. É, eu já vou dar uma dica, eu já vou dar só um negócio, só um easter egg, tá? Essa minha raça aqui no final eu consigo chegar a mais de 100 milhões de vida. Tem milhões de vida? Sim. Eu vou chegar a 100 milhões de dano, então. Eu tirei uma férias de trabalho de dois dias lá. Então, e ele tinha 48 milhões de vida, Crazy. 48 milhões? Milhões, ele não treinou nada, 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 nada. Ele ficou com 48 milhões de vida. Sem treinar, nada. Treinou uma migalha comparado ao que eu treino normalmente. Nossa, então eu vou ter que ralar o coco. Você vai ter, mano, você vai ter que se esforçar. Eu vou me esforçar como o Memeck aqui. Eu já entendi que é uma raça que pode chegar em níveis absurdos. Porque agora eu vou mandar real, eu vou trair hardá com essa raça aqui, tá? Não, demorou então, eu vou trair hardá também, é desafio, fi. Demorou então, então a gente se vê por aí. Ah, claro, também se a gente tivesse ajudar em algum momento, eu super topo em um treino com vocês. Inclusive, eu toparia um treino com vocês agorinha, pra eu testar isso aqui. Estão afim? Cara, afim eu não estou, porque eu quero fazer outras coisas e você não pode ficar sabendo. Tá bom, beleza. Não, tira essa roupa aí antes de tudo. Mas nem pensar. E você, Argoziano? Mano, você nasceu agora, você acha que você aguenta? Mano, eu acho que eu timou no soco. Quer ver, Magin? Eu quero. Você quer assistir isso aí? Dropa a roupa aí, dropa a roupa aí. Nem pensar, mano, não vou tirar minha roupa, velho. É porque eu sou de cuequinha no mundo, cara. Sim, é óbvio, cara. Eu não quero que ela estrague, né, pra tudo que acontecesse essa largatixa imunda. Bom, galera, como vocês viram, os meus amigos são profissionais em Dragon Block. E o meu objetivo é ficar o mais forte possível de todos. Por isso que eu escolhi a raça Magin. Porque eu nunca cheguei no ápice do poder dela. E eu vou precisar da ajuda de vocês comentando como eu posso ficar forte. Até porque meus status, galera, tá uma nhaca, mano. Tá bem ruimzinho mesmo. Tá, mas como meus amigos são reencarnados e eles não estão começando do zero que nem eu, eu não vou perder tempo e eu vou fazer o básico do Dragon Block. Que no caso é... Mano, quase fui de F, hein, galera. Eu quase fui de F, cara. Mas o básico é subir aqui na torre do Mestre Karim. Muitos de vocês não lembram quem é o Mestre Karim, mas eu vou mostrar pra vocês. Até porque o Mestre Karim é meu melhor amigo, galera. É sério, em todo mundo ele é meu melhor amigo. Esse daqui é o Mestre Karim, vulgo gatão. É, ele pode fazer isso de vez em quando. Mas falando com o Mestre Karim, galera, eu consigo pegar a nuvem voadora e também uma semente dos deuses. Cara, eu quero ver quanto é o voo. O voo é barato. Será que eu... Eu acho que eu consigo. Eu já tenho nerd de mente? Ah, não. Ah, não, galera. Eu posso pressentir o perigo e o caos. Eu não tô voando. Eu não tô voando. Ah, eu tô sem ki. Galera, é óbvio que eu não tô voando. Eu comprei tudo e não voo. Cara, porque eu sou assim, galera. Porque eu sou assim. Agora sim, galera. Agora eu posso pressentir o perigo e o caos. Até porque eu posso voar. Agora que eu já sei voar, eu vou fazer o básico do Dragon Block C. E eu sei que vocês devem estar se perguntando qual é o básico do Dragon Block C. O básico do Dragon Block C é farmar comida. Porque a comida é o item mais importante do Dragon Block. E é isso que eu vou fazer. Vou começar a minha jornada farmando comida. E agora que eu já tenho bastante comida aqui nas minhas mãos, galera. Nem sei se eu falei certo. Acho que nas minhas mãos... É, eu acho que é isso. Eu vou começar a farmar no Dragon Block da forma inicial. Que no caso, eu vim aqui falar com o Mestre Piccolo. Falando aqui com o Piccolo, eu posso pegar um peso. E eu já vou pegar o peso no máximo. Que no caso é o 5 mil. Agora eu vou entrar aqui na sala do templo. Que no caso, é uma sala onde um ano se passa em apenas um dia. Ou seja, um dia é como se fosse um ano. Ou seja, é muito melhor pra treinar lá. Só que o problema é esse, galera. Eu fico aqui, ó. Lentão, ó. Não consigo fazer quase nada, cara. Porque aqui a gravidade é aumentada. Olha, nem consegui andar aqui eu consigo, galera. Pra vocês verem, ó. Tá realmente complicado. Tá, mas eu quero entrar aqui nessa cápsula aqui, ó. Agora que eu estou aqui dentro. Eu vou fazer dois treinamentos. Que no caso, eu vou fazer um treinamento de concentração. Só pra ver se tá dando muito TP. E pelo que eu tô vendo, tá dando só 300 de TP, galera. Esse daqui não é quase nada de TP, cara. Então talvez nem compense eu fazer esse treinamento aqui. Porque eu teria que passar muito tempo até eu conseguir pegar bastante TP. Então eu acho que nem vale a pena. Vou até pegar esse TP. Vamos ver aqui o outro treinamento. Que no caso é o boxe aéreo. Também dá 300, galera. Eu acho que não vai valer a pena eu fazer esses treinos. É, dá pouquíssimo TP, galera. Esse aqui ainda dá mais TP do que o outro. Mas eu acho que eu vou apelar pro melhor treinamento no Dragon Block. Que no caso, é colocar essa capa. Eu vou invocar a minha sombra, galera. Porque lutando aqui com a minha sombra, ela tem literalmente a mesma vida que eu. Tem tudo mesmo que eu. Só que batendo nessa sombra aqui, eu ganho muito TP, galera. E ela não me derrota, né? Tanto que eu fiquei ali com 4 de vida e ela não me derrota. Vou comer aqui pra regenerar tudo. Presta muita atenção. Tenho 637 de TP. Colocando apenas uma sombra, vocês vão ver o tanto de TP que eu vou ganhar. Ó, 700 de TP, galera. E eu só dei dois tapas nessa sombra. Eu vou pegar e vou par tudo em Dex. E vou ficar aqui lutando contra a minha sombra. Cadê a sombra? Ih, ela bugou? Não pode, hein? Ela desbugou. Beleza. Ó, galera. Já consegui mais TP. E olha que eu gastei tudo em Dex, hein? Se eu ficar fazendo isso daqui, eu vou estar ganhando bastante TP, galera. O único problema é que eu tô muito fraquinho, cara. Nem sei se vale a pena eu ficar fazendo esse esquema não, mano. Vou dar mais uma chance aqui pra sombra, ó, galera. Tô com quase nada de TP. Vou ficar batendo aqui na sombra. E eu espero ganhar muito TP, galera, com isso daqui. Vamos ver. 114. Será que vale mais do que a saga? Galera, eu vou ficar upando aqui até pelo menos os meus 3 primeiros atributos chegarem no 100. Então não tem problema não. Bom que eu regenero, minha vida fica ali regenerando, eu vou ficar aqui treinando, galera. É isso. 2 mil anos depois. Rapaziada, eu parmei tanto que olha o tamanho que eu tô. E os meus status tá sem Dex, sem Com. Eu coloquei 50 e Mind e tô com 14 mil de TP. A minha roupa, ela até quebrou, galera. Eu queria mostrar ela pra vocês que ela tava vermelha do vermelha, mas a última sombra quebrou a minha roupa. E agora eu tô conseguindo andar normal aqui na sala do templo, ó. Antes eu não tava conseguindo nem andar. Agora eu já consigo andar normalmente. Olha aí, galera, eu já tô até com 16 anos. Eu fiquei 3 dias na sala do templo. Ou seja, 3 anos lá. Eu sei que vocês devem estar se perguntando por que eu guardei esse TP. Eu vou responder agora. Eu guardei esse TP, galera, pra você deixar o seu like no vídeo, é claro. Porque o like ajuda muito o crescimento do canal. E se não for inscrito, inscreva-se no canal e ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo. Mas brincadeiras à parte, galera. Eu guardei o meu TP pra vir aqui falar com o Kami Samar. Que, meu Deus, ele tá mais velho que o normal, cara. Ô, coitado. Mas eu quero aprender uma skill, que, no caso, é o Sentir Ki. Que, na minha opinião, é a skill mais importante do Dragon Block. Eu vou aproveitar e vou vir aqui, ó. E vou pegar outra Semente dos Deuses com o meu melhor amigo. Porque esse cara sempre faz a boa, galera. Ó lá, Semente dos Deuses. Ô, coisa boa. E o legal é que esse Dragon Block é diferente, ó. Esta é uma história alternativa baseada no universo de Dragon Ball. Irá fazer você lembrar da história original, mas é completamente diferente. Porque essa é a sua história. Você tá vendo, galera? Isso é muito massa. E a primeira coisa que eu tenho que fazer é conhecer o Mestre Kami. Mas é muito fácil, galera, encontrar o Mestre Kami. Até porque eu já tô bem pertinho dele. Se eu não me engano, ele tá aqui pelo mar. Tanto que é só eu andar um pouquinho pra frente, galera. E olha ali, ó. O Mestre Kami já está aqui na frente. E o Spau tá logo ali atrás. Falando com o Kami, eu já consigo aqui completar a primeira missão. Que, no caso, é essa daqui. Vou colocar aqui para proteger. E agora eu já posso começar o modo história. Pô, galera. Creio eu que eu consigo fazer o modo história numa boa. Ainda mais que esse TP aqui que sobrou... Eu não sei quanto TP... É 160 mil? Galera, é 160 mil essa missão me deu. Não é possível que fazer o modo história tá tão bom assim, mano. Não, 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 não. Não é possível, galera. Cara, 160 mil? Mano, eu quero só ver quando eu derrotar o Yantia, galera. A primeira missão aqui é derrotar o Yantia. Eu não dou nada de dano, né? Até porque eu quero comprar uma skill. Eu não vou upar o STR. Mas o bom é que o Yantia também não me dá dano. Mas, galera, eu quero ver quando eu derrotar o Yantia, mano. Quanto de TP eu vou ganhar? Caraca. Moleque, eu só vou aproveitar aqui, ó. Vou tentar deixar aqui 100 de T do meu STR. Só pra derrotar o Yantia rapidinho. Porque eu tô muito curioso pra ver quanto de TP esse cara aqui vai dar, mano. É sério, não é possível. Ah, galera, é a skill que eu comprei essa daqui, tá? É pra focar. Você consegue focar no adversário e lutar com ele aqui numa boa. É, mas pelo que eu tô vendo, a saga também, ela tá dando mais TP. Mas ela tá mais difícil de fazer, galera. Tem esse problema. Não tá tão fácil assim de fazer. Normalmente, com essa força aqui que eu já tô, seria mais do que o suficiente pra eu derrotar o Yantia, cara. Então é meio que uma mão lava a outra, né? Tá fácil de conseguir TP, mas a saga tá mais difícil. Perfeito, galera. Consegui derrotar o Yantia. Cara, eu quero ver meu TP. Tô com 2 mil de TP. Colocar pra proteger 300 mil de TP. Não, não é possível, não é possível, não é possível, galera. Não, 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 não é possível. Isso daqui tá absurdo, cara. Isso daqui tá absurdo. Mano, eu vou voltar pro spawn e já vou fazer uma loucura, cara. Já tô prestes a fazer uma loucura. Que, no caso, é vir aqui com o Tranks. E eu já vou comprar a infusão de Kik. Se eu não me engano... Deixa eu ver se é isso daqui. Ai, não é, galera. Comprei errado. Então vamos comprar o soco de Kik. E agora tá certo, galera. Agora a coisa vai começar a fluir pro Madin. Porque lembra que eu coloquei espiritualista, galera? Eu não vou upar o meu STR. Esse TP aqui que sobrou, eu vou upar em Will. Que, no caso, eu já coloquei aqui Will... Mano, 60 de Will. Vou deixar 100 de Will. E vou upar meu SPI, meu DEX e meu CON. Desse jeito aqui tá perfeito. Cara, eu quero ver a minha próxima missão, galera. Eu quero ver o nível que vai ficar o meu poder de luta, galera. É sério, cara. Tá muito da hora pra ficar forte. Mas a saga tá bem mais difícil também. Nossa, eu vou aproveitar que aqui tá tudo destruído. Vou colocar a minha próxima missão, que é derrotar a gangue do Pilaf. Eu já tô dando um dano bem mais alto. E eles tão fortes, galera. Eles tão mais fortes mesmo. Então o que eu vou fazer? Vou voar, já que eles não sabem voar. Não vou nem comer porque eu regenero. E eu vou aproveitar aqui, ó. E vou upar tudo que sobrou, galera. No meu Will. Que 180 de Will tá ótimo. E ó lá, minha vida só voltando, galera. Vou pegar aqui a foice de Ki. Vamos ver o meu dano. Nossa, o meu dano já tá bem maior. 190 de dano, galera. Eu quero ver o tanto de TP que vai dar essa missão, cara. Esse modo história tá 880. Tipo, o bicho tá muito forte, mano. Normalmente era pra eles ter sido derrotados com esse dano que tá tomando, galera. Porque, mano, eu tô lutando aqui contra a Mai. Nossa, a Mai é tão linda, galera. Ah, eu não queria derrotar a Mai. Mas, ó, eu tô lutando contra a Mai. Ela tá tomando muito 197 de dano. E ela demorou pra ser derrotada. Normalmente o Pilaf e a gangue dele é muito mais fraca do que isso. Vamos lá, vou derrotar aqui agora o grande Pilaf. Derrotado. E vamos ver o meu TP, galera. 400 mil de TP. Com esse 400 mil de TP... Ah, eu entendi, galera. Pra comprar as formas, tá mais caro. Então tá muito equilibrado esse Dragon Block. Mano, que da hora, cara. É muito massa jogar Dragon Block assim. Eu acho que agora eu vou completar a próxima missão muito mais fácil. Que eu vou derrotar eles na versão robô. Ó, o meu dano já aumentou. No caso, já tô dando aqui 218 de dano. E depois, mano, eu vou fazer um teste, galera. Eu quero fazer um teste e aproveitar que eu sou espiritualista, mano. Eu só quero pegar o TP aqui pra derrotar esses bichos. E eu quero fazer um teste. Ó, os robôs estavam com muita vida, galera. Ah, é, eles estavam com muita vida, cara. Quem fez esse Dragon Block aqui tá muito equilibrado, mano. Que absurdo tá esse Dragon Block que eu tô jogando, galera. Tá muito da hora, cara. Olha isso, galera. A Mai tá com muita vida, cara. Eu já tô aqui com o meu dedo cansado de bater. E ela não é derrotada. Só porque eu falei foi derrotada. E agora sobrou do Pilaf, que se eu não me engano, é o robô mais forte. Ou seja, vai demorar muito pra eu derrotar ele. Ufa, galera, não é brincadeira não, mano. Demorou, cara. Cês viram que demorou. E o meu TP, óbvio, que é meio absurdo. Já nem me impressionou mais. Veio 700 mil de TP. O que que eu vou fazer agora? Eu vou vir aqui em técnicas e vou criar a minha técnica. Que, no caso, vai ser um tipo espiral. Vai ser ataque Majin. A velocidade vai ser rápida. O dano eu vou deixar 80% por enquanto. Efeito sim. E a cor vai ser rosa, né? De Majin, galera. Perfeito. E agora eu vou invocar aqui minha nova missão. Só pra eu tá conseguindo ver o dano da minha skill, galera. Vamos ver se vai tá muito alto aqui o dano, já que eu sou Majin, né? Olha lá, 400 de damage, 500 de damage. E olha que eu não... Mano, eu não pei nada, galera. Nossa, uma... Nossa, o Majin é muito roubado, galera. Que absurdo... Olha isso. Eu não pei nada ainda. O Majin é muito absurdo, galera. Ainda peguei uma roupa do Goku, cara. Vou voltar usando a roupa do Goku. Não sou bobo. Olha esse Majin. Tá parecendo o Super Buco no Absorvo Gohan. E, velho, eu vou testar mais uma vez, ó. Vou upar aqui 100 em SPI. 100 em Will. Vou upar até mais Will. E Dex em Con, né? Na real, vou passar o Dex. Vou colocar aqui a minha próxima missão. Que, no caso, eu vou lutar contra uma Bactéria, mano. Que absurdo, cara. Coitada da Bactéria. Ó, esse bicho aqui feioso é o Bactéria, galera. E se liga. Vamos ver o dano do meu ataque de aqui agora. Já tá chegando a 500... Olha isso. Mil. Já passou de mil de dano. Cara, eu vou derrotar ele com um ataque só. Olha! Não foi um ataque? Caraca, galera. E se eu criar um ataque melhor, então? Mas eu acho que se eu soltar só mais um ataque, eu derroto ele, hein? E aí, Bactéria? Você vai ser derrotado, parceiro. Você vai ser derrotado. Toma mais mil de dano aí. Ô, ele tá forte, cara. Tá, mas ele não vai aguentar isso daqui, não, né? Ele tá forte, mas... Pra aguentar também a porrada que tá dando mais 200 de dano... Esse bicho já provou que ele tem mais de 2 mil de vida, galera. E se ele aguentar mais um ataque, eu vou falar que a saga tá realmente da hora, mano, de fazer. Ó, ele aguentou, mano. Caraca, tá da hora essa saga, velho. Essa saga tá da hora pra fazer, velho. Mano, eu vou ser ganancioso, galera. Vou upar tudo em Will. 500 de Will. Tô muito ansioso pra ver o dano desse Will. Tô muito ansioso pra ver o dano desse ataque, ó. Vamos lá. Será que chega a 2 mil? 1.500. Mano, ele tá bem forte. Ele tá bem mais forte que o normal. Vou ter que derrotar ele na porrada mesmo. Derrotei. Caraca, ele tá forte. E o meu TP já passou do 1 milhão. É, galera. Tô realmente ficando mais forte. Só que assim, agora é a hora que eu preciso dar a dica de vocês. Comentem estratégias, comenta tudo sobre Majin pra eu ficar mais forte. Até porque eu sou um noob no Minecraft. Até porque eu sou um noob no Dragon Block C. E o meu objetivo é virar um pró. Mas pra isso, eu preciso da ajuda de vocês.